Mano, tá uma caminha, velho, e eu quero ver o que que ela vai falar na hora que eu ver que eu tô de bike, mano, de BMX, tá ligado? Será que ela vai conseguir vir aqui, galera? Será? Não sei, mano. Aqui, ó, com a minha BMX, e eu quero ver, mano, a cara dela, na hora que ela vê que eu tô indo de bike, mano, eu não faço ideia, tipo assim, se ela vai achar ruim, se ela não vai, mas tamo aí pra tentar, né, mano? Tamo aí pra tentar, vamos ver se ela tá lá. Ó, tá lá, acho que a Nair marcou, mesmo. Ela não falha, mano, ela não dá mancada, velho. Bip, bip! Cheguei! Mas de novo isso, ó. O quê? Ó, dessa vez eu vim de bike, de novo o quê? Ah, Mike, de novo. Com certeza você tá gravando, né? Ah, que dor. Ah, Mike, por favor, né? Bom, saudade que eu tava assim, tá cheirosa, né? Mas sempre com isso, Mike. Meu, deixa eu falar assim, vou fazer um rolê um pouco diferente, daí eu resolvi vir de bike, sabe? Ah, sei lá, fica andando de carro pra rua, assim, de moto. Ah, mesmo assim, Mike, sempre a mesma coisa, sempre você quer zoar com a minha cara. Ah, mas eu vou zoar o quê? Aqui, ó, vim de bike, você não curte bike? Eu curto. Não curte? Não, podia ter avisado que eu traguei a minha, né? Você tem uma? Tenho. Cadê a sua? Não tá aqui, né, óbvio. Sério que você tem uma? Isso é seus graços comigo. Então você sabe andar? Lógico que eu sei. Ah, tem até uma bike. Ah, eu fui gravando aqui, mas você descobre muito fácil a surpresa que eu faço. Ah, mesmo assim, né? Sempre a mesma coisa, você fica zoando com a minha cara. Não, mas dessa vez eu tô de bike, entendeu? Eu já te falei que o problema não é isso. Isso aqui cabe nós dois, se você não falar que não cabe, ó, porque ó, eu já vi gente andar aqui. Eu sei, Mike, não dá. Você sabe que não dá pra andar assim. Mas por que você não gosta de andar comigo nesses veículos diferentes? Porque um monte de gente olha, não é uma coisa normal de se ver, né? Puxa, meu, o que que tem? O que que tem? O que que tem? Não dá pra os dois andar direito? Dá sim. Primeira foto, que eu quase caí na subida. Você acha que não dá mesmo? Só subir aqui, ó. Lógico que não. Hã? Eu já te falei, isso não é o problema. Se você quiser ir a pé, a gente vai a pé. Não dá pra ir assim, Mike, sério. Não, mas ó, vamos fazer um teste. Vai na descida, ué. Ó, o bikezão aqui, ó, aguenta nós dois, ó. E essa daqui, ó, ela até rampa. Quer ver? Mostrar aqui pra você as minhas habilidades. Ó, viu minhas habilidades? Hã? Uma subida, a gente cai. Minhas habilidades o quê? Que cai, que não cai não, ó. Vou te mostrar aqui, ó, como que eu manjo. Aí, ó, viu? Não, fala aí, fala aí. Você viu essa, né, ó? Tô te impressionando. Aqui, vamos ver, vamos ver. Vamos ver pra esse lado aqui. Hã? Hã? Por quê, pô? Sabe por que eu vim com a bike? Toda vez uma coisa diferente. Só por que eu vim com a bike? O que que tem a ver com eu vim com a bike? Você não leva a sério. Dá um abraço aqui, dá um abraço. Você não fica triste, não. Dá um abraço aqui. Sim, não dá. Vamos dar uma volta, para. Era de ser ruim. Aqui, ó, você sobe aqui, nós vai. Não decida mesmo. Não tá, só uma volta. Aqui, ó. Aqui, ó. Se você avisa que eu trago aqui mesmo. Você vai trazer, se eu avisar? Eu não vou trazer. Duvido que você vai trazer, se eu não te avisar. Se eu trazer, você vai andar comigo mesmo. Não, uma caminhada. Não, mas é sério mesmo. Eu acho que eu prefiro ir de mini moto. Eu acho que isso aqui cansa muito. Ah, não. Falar para você, para eu chegar pedalando aqui, até você aqui já deu uma canseira, velho. Ninguém mandou entrar, né? Já começou a dar mó... Começou a dar mó cansaço. Ninguém mandou entrar. Ó, tenta subir aqui. Se você não conseguir, eu vou de a pé, você vai de bike. Então tá. Hã? Combinado. Quer ver? Sabe aqui, sabe aqui, ó. Sabe desse lado aqui, ó. Que fica melhor. Porque eu apoio a marca direita aqui para pedalar. Aí, ó. Será que você consegue? Hã? Será que eu consigo? Aí, ó. Eu falo, você gosta de dar uma aventura? Que eu sei que você gosta. Meu Deus do céu, tem um gato ali, ó. Podia ter avisado. Hã? Podia ter avisado. Aí, ó. Ó, consegue até com você pilotando, ó. Pega no Guidão aí, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eita, pega. Hã? Ainda nem tem freio aqui. Gente do céu, mano. Nem freio. Meu Deusinho do céu, mano. Hã? Ah, não. E o freio? E não tem freio. O freio é o pé? Aí, aí, ó. Não dá, se não dá. Não dá mais. Dá a ui ali, ó. Você falou, ó, você tá filmando? Lógico que eu tô. Nem freio, tem. Que medo, solta aqui, solta que eu vou na boleia, vai. Solta que eu vou na boleia aqui. Pode soltar, ó. Bixinha, a Helena vai ter que fazer uma manobra aqui perigosa. Vai virar a contramão aqui, ó. Contramão aqui nesse... Aqui nesse... Vai cair na frente aqui. Não cai, não, ó. Aqui, ó. Ainda vai na embala. Não, não segura forte aqui, não. Para. Você não pode segurar forte aqui, não. Senão você... Vai cair nos dois. Nem freio, tem, vai. Vai fazer a curva aqui ou vai lá no outro? Vou pegar o embalo. O certo é pegar o embalo. Tem que pegar o embalo. Que casal é esse? Meu, a Ana vai ter que subir tudo a pé isso aqui depois. A Ana pede carona. Entendeu? Tem que pedir carona. Vixe, Maria, agora aqui não vai mais não, hein. Aqui agora é subida. Agora você vai ter que ir empurrando. Acho que eu aguento. Pedalar lá com você, vamos ver. Aí, ó. Aguenta. Aí, ó. Mas vou voltar. Vê se pode. Vou voltar, vamos voltar. Mano, aqui... Só um rolezinho de bike, velho. Aí, vai falar que ainda é da hora. Ah, muito? Hã? Nem freio tem. O cara que tem aqui, ó. O freio. Ó, consegui aqui, ó. Vou acelerar pra esse canto aqui, ó. Ó o decidão, ó o decidão. Meu, vai cair os dois. Ó o decidão. Olha o decidão. Vai, frente. Eita, pega. Não, não vai, para. Ai. Não, não coloca o pé, não. De colocar o pé, pior. Ah, não vai cair. Não vai cair, não vai morrer. Segura, fi. Meu Deus do céu. Olha o que você vai passar. Aí, ó. Ah, não, para isso. Ih, hi. Acelera, moleque doido. Acelera. Ah, não. Nossa senhora. Você não tem condições. Não dá. Ó, agora eu vou pegar um decidão aqui. Não, não. É decidão. Não, pode falar. Não tem o que eu fazer. O bike tá no embalo. Tá no embalo. Tá no embalo. Meu. Eita, pega. Eita, pega. Que pegou embalo, hein. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Nossa, pegou 50 por hora. Tá no top speed. Eu vou pedir carona. Eu vou pedir carona para o carro. Eu vou pedir. Aí, a bikezinha tá aí, ó. E a loirinha, gente, enfim, né? Também, né? Não, vê se eu mereço. Não, ela tinha comigo, mas você é muito boazinha, sabia? É que, galera, eu não tô nem mostrando o rosto dela, né? Porque ela falou pra mim que não quer que eu mostre. Não. Ela não quer que eu mostre. Eu queria mostrar esse rostinho bonito aqui, mas ela não deixa, mano. Olha, eu tô de bike comigo, ó. Mas é o seguinte, eu vou pedir uma carona para o carro, que dá uma filma de nós, né? E daí ele pega e, pelo menos, leva a gente, sei lá, para qualquer lugar, não é verdade? Mereço, né? Não, você não é essa, depois dessa. Depois dessa? Tá um beijinho assim dela aqui, né, mano? Porque chega de aventura já na bike. Chega. Chega de aventura. Mano, cheguei aqui e... Deu ruim aqui, véi. Olha o barulho. O pneu acho que furou, mano. Furou. Mas o importante é que a missão tá concluída, mano. Consegui encontrar com ela, a gente deu uma volta e a menina, mano, foi sensacional, véi. Ela foi muito humilde. Ela, mano, foi no cano da bike, véi. Não é qualquer mina que aceita um rolê desse, não é mesmo, galera? Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí Le restante. E aí Le restante.